O Paraíba promove o maior super queimão de retalhos do ano. Nesta segunda, terça e quarta, dias 29, 30 e 31 de maio. Esta é a oportunidade de você comprar retalhos com preços baixíssimos e descontos imbatíveis. É isso mesmo, maior super queimão de retalhos do ano. Você vai comprar retalhos lisos e estampados, finos e populares, das melhores marcas para coxas e lençóis. E para você criar e fazer sua própria moda. Super queimão de retalhos Paraíba, somente três dias. Aproveite, faça suas compras e saia de sacolas totalmente cheias. Não fique de fora.